A legislação aprovada em 2016 determinou que o imposto sobre serviços de qualquer natureza e SS incidentes sobre planos de saúde e atividades financeiras listadas na proposta fosse recebido pelas cidades onde está localizado o tomador do serviço Antes disso, a previsão era de que o tributo fosse recolhido na origem, isto é, no local da empresa O tema foi levado à justiça e em março de 2018, o ministro do STF, Alexandre de Moraes suspendeu as regras da lei de 2016 Agora o projeto aprovado pelo Senado cria regra de transição para essa transferência do recolhimento do ISS da cidade onde a empresa prestadora está sediada para o município onde o serviço é efetivamente prestado Em virtude da degradação da base tributária do consumo e o crescimento da importância dos serviços cada vez mais a gente vai ver um aumento de arrecadação de impostos cuja base são serviços e uma redução estrutural dos impostos sobre o consumo De acordo com o texto, será criado um comitê gestor das obrigações acessórias do ISS ao qual compete regular a aplicação do padrão nacional Nos casos dos serviços de administração de cartões de crédito e débito o recolhimento do ISS caberá à cidade onde o gasto for feito Nos casos dos planos de saúde, será recolhido o ISS no local de domicílio do titular do plano Ainda de acordo com o projeto, até 2023, quando 100% da arrecadação sobre as atividades passarão a pertencer ao município onde o serviço for prestado a distribuição dos recursos ocorrerá da seguinte maneira Em 2021, 33,5% ficam para o município onde está localizada a empresa e 65,5% para o município onde o serviço for prestado Em 2022, 15% para o município onde está localizada a empresa e 85% para o município onde o serviço foi prestado Entre outros desafios, esse economista acredita que será difícil haver uma fiscalização tributária em cima da prestação de serviços Como as empresas, a gente acaba tendo uma desmaterialização da prestação de serviço A empresa, em vez de estar presencialmente prestando serviço ela está em algum outro lugar de prestando um serviço virtual fica muito complicado você fazer uma fiscalização tributária muito mais eficaz Com a aprovação pelo Senado, o texto agora segue para a sanção presidencial